E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vinda no canal. Gente, hoje eu trouxe lançamento da Dona Oceane. Então, eu trouxe os lançamentos em bastão, tá? Esses daqui são os blushes, gente. Comprei... Acho que são três cores de blushes. Eu comprei duas. Eu comprei a Cloud Pink e comprei a Coralzinho. Vou usar uma de cada lado pra gente testar. E comprei esse daqui também, que é o contorno, que é na cor médium, tá, pessoas? E comprei também esse batonzinho aqui, em bala, da linha Edition também, porque da outra vez, da Marília Mendonça, eu comprei o douradinho em vermelho. E ele tinha o nude, eu não comprei o nude. E eu tenho a impressão, ó, só mudou a cor da embalagem, que a outra é um dourado, tá? Mas é esse formato de bala também, ó. E a cor dele é nude pink, que é um pink, que é um nude mais rosadinho, tá? E eu acho que é a cor da Marília lá, ou aproxima bastante da cor que eu queria, tá bom? Então, vamos preparar a pele rapidinho pra testar esses produtos maravilhosos. E a gente vai comentando, né? Ó, vou usar a minha base da Oceane, a minha na cor 210L. Vou usar a minha esponjinha, tá? Que eu comprei, gente, na Shein da coleção do Harry Potter, tá bom? São quatro esponjinhas, uma de cada escola, tá? Tô usando a verdinha. Já experimentei ela, depois eu conto pra vocês em que ocasião. Não fui muito feliz, mas tudo bem. Não pela esponja, gente, mas... A pilha base que eu tentei usar aqui, uma que já estava aqui no meu acervo. Vamos passar rapidinho. Ó, a esponja é uma delícia. Deixa eu já passar, mas que seca. Macia. Gente, custou acho que 20 reais, 20 e pouquinho. Todos os produtos que eu uso, gente, no vídeo, eu vou deixar linkado. Sempre tá linkado, tá, pessoas? No... Na caixinha aí, no box daqui de informações do vídeo, tá? Então, vocês entram lá. Tem o link do melhor preço onde vocês podem comprar, que eu já faço pesquisa. Pode confiar que a Paty pesquisa. Ó, vou medir uma aqui pra vocês verem o tamanho que ela cresce quando você umedece. Ó, essa amarelinha. Ó, que gracinha. Um elefantinho. Não vai chegar, gente. Muito clarinho. Ó, o tanto que ela cresce. Da hora, né? Amei. Amei. Vou fazer backup, porque eu comprei pra testar. E eu gostei demais. Gente, a cobertura dessa base é muito bonita, viu? Vamos mais um pumpzinho. Pro outro lado. Começando a semana, né, pessoas? Bastante oração pra Jesus ajudar a gente. Bastante força aí pra enfrentar os obstáculos, né? Bora nós. Bom, pessoal, os dois lados da base aplicada. Olha que cobertura bonita. Vocês estão vendo aqui o vermelhinho do peixe-coço. Mas olha como ela tem uma cobertura muito legal. Agora vamos para o corretivo. O meu corretivo é na cor Fair. Não sei se vai chegar pra vocês aí. Também do Oceane. Fiquei muito feliz quando ela lançou esses produtos, gente. Porque era o que faltava, né, na coleção aí. Pra fazer, né, a nossa maquiagem. Eu tava vendo também que tem bastante produto de skincare. Mas eu nunca experimentei, gente. Ó, vou usar a mesma esponjinha, tá? Mesmo lado da base. Esqueci de pegar minha pititica da Mari. Tá vendo como é que funde bem? Já foi. Gente, já foi. Ai, esqueci o pó da Oceane. Tudo bom. Nossa, gente, lindo. Muito suave. É aquela cobertura levinha que a gente gosta. Bom, pessoas. Aplicado base corretivo. Vamos para o contorno. Ele vem nessa embalagem preta, fosca. Tá, gente? Escrito Oceane Edition. É um contorno chique. Pra você sempre lembrar, tá? A cor do produto vem estampadinha aqui na... Na beiradinha do chique. Olha lá. Oceane Médio. Tá? 13,5 gramas, gente. O da Mari Saad, que eu tenho aqui também, que eu comprei, que é o Caramel. Deixa ele abertinho pra mostrar a cor pra vocês. Ele tem 6 gramas de produto. Então, ele vai... Só pra vocês perceberem a diferença, tá, pessoas? Pronto. Esse é o produto. Olha o tamanho da embalagem, né? Ele é aberto. Não dá o outro fechado, ó. Ó, olha o tamanho do bastão. 13,6 gramas, tá? É o dobro, mais umas moedinhas, tá bom? Tá vendo que é um tom até meio parecido? Ele é um pouquinho mais fechado. O da Mari é um pouquinho mais quente. Vamos ver aqui na pele. Ó, Mari e o do... Da Edisha. Pessoas, eu não vou aplicar direto na pele. Vou aplicar com o meu pincelzinho aqui da Oceane, que eu deixei pra esse tipo de produto, tá? Passar aqui, pra passar produtinho cremoso. Vamos aplicar. Ó, é construível, tá, pessoas? Aplicando assim com o pincel, eu percebi que é construível. Vou tentar mais uma passadinha de pincel, um pouco mais profunda. Adorei. Clarinho. E vou tentar desse lado aplicar o bastão direto na pele, pra gente ver se ele vai chegar, mas chegando. Vai, né, gente? Tô com um pouquinho de medo que ele é meio grande. Ah, a cor dele é bem suave. Não vai dar ruim de jeito nenhum. Nossa, que lindo. Ele é um pouco mais suave do que o da Visela, tá, pessoas? Mas, sim, você sente ele até um pouco mais cremoso também. A cor é um pouco mais suave mesmo. Aqui no pincelzinho não deixou de entregar nada, ficou só um pouquinho mais suave. Vamos aplicar aqui no queixinho. Gente, amei. Vocês estão vendo que ele é bem clarinho, bem suave. E ele tem bem mais macio que o da Mari também, tá, gente? Ó o toque. Muito bem, vamos fechar o nosso produto. Excelente produto, gente. E agora vamos aplicar o blush, gente. Eu vou aplicar direto do stick mesmo, tá? Vou aplicar um lado de cada cor pra gente ver a diferença. Esse é o close pink, tá? Mesma coisa... Não, esse é 12 gramas. O contorno é 13,5. O blush são 12 gramas. Ó, essa cor aqui é o close pink. Então, eu vou aplicar direto na pele. Tem uma pegadinha de balme, sabe, gente? E esse aqui é o coral. E vou aplicar com a esponja, tá? Aí eu ponho um lado de cada... Um produtinho de cada lado pra não misturar. Olha que bonito. Olha que pele mais natural. Agora vamos pro outro lado pra gente não misturar. Coralzinho dá uma acendida, né, gente? Ah, eu tenho gostado demais de coral. Bom, pessoal, os blushes aplicados, contorno também, vocês viram que são produtos... Eu achei bem suaves. Eu achei que tem até uma pegadinha, assim, meio de balme, sabe? Meio amanteigadinha. Bem suave mesmo. Vocês que gostam aí de uma pegada mais suave de maquiagem, vai gostar bastante. Achei ele bem suave. Todos os três. Amei, amei, amei. Bom, pessoas, agora eu vou usar... Já tinha saído algumas cores, já tinha saído algumas seleções aqui desses quartetinhos aqui da linha Edition, tá? Eu nem lembro se a embalagem externa era essa daqui. Que agora eles estão envelopando tudo no pretinho mesmo. Preto com um detalhe rosa, né? Maravilhoso. E aí eu peguei essa daqui, que é a Galaxy, tá, gente? Então, ela vem assim, ó. Esse é um tom de marrom bem fechado. Esse é um marrom mais rosado. Esse é um marrom mais bronzer, mais quente. E esse é um rosado. E eu amei essa seleção de cores. Eu falei assim, ah, as outras eu deixei passar, mas essa eu não vou deixar. Mas vamos fazer, gente, uma brincadeira bem rapidinha. Vamos fazer aqui um contorninho bem rapidinho, com esse marrom mais escuro mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar meu pincelzinho aqui de espalhar. Gente, tá calor e a base e o corretivo dá uma acumuladinha no olho e eu esqueço de corrigir. Toda vez. Ó, ele é um marronzinho mais fechado, sabe? Espalha super bem, gente, não mancha. Eu, a Oceane, gente, que lança, assim, às vezes eu não compro porque às vezes tá saindo outros tipos de lançamento e a gente acaba investindo. Mas até hoje eu não me decepcionei com nada que eu comprei da Oceane. Os produtos são maravilhosos. Sempre tem uma promoção legal. Agora a Nádia Tambasco também lançou uma paletinha, né? Eu vi no Instagram. Fui na página correndo pra ver. Mas não tinha disponível na página da Oceane, não. Pelo menos até hoje, não. E a paletinha lembrou muito a da Petrize, sabe? É uma seleção mais refinada, assim, numa versão pocket, sabe? E aí, gente, eu vou aplicar com o dedinho mesmo. Esse, esse marrom mais... Eu acho que ele tá mais pro marrom meio lilá, sabe? Mas eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Pudiu super bem. Gente, essa paletinha pra quem é básica, gente, é linda. Ai, eu queria experimentar esse rosa. Olha que coisa mais linda. Será que eu consigo colocar ele como um iluminador? Gente, é linda. Vou deixar nesse lado que tá mais rosa, né? É um marrom, gente, com um fundinho lilás. Essa cor é perfeita. Perfeita, perfeita. Amei. Máscara de cílios, gente, eu tenho da Oceane, mas a minha da Oceane, como eu vou dizer pra vocês, ela não é tão, assim, empolgante, sabe? Não é aquela máscara de cílios. É boa, mas não é empolgante. Então, eu trouxe a minha aqui, a Turbo, da Eudora Soul. Esses dias eu usei, eu gostei demais, que é essa da embalagem azul aqui. Bonita, né? Então, eu vou fazer a minha aqui, a gente vai fazer a minha aqui. Então, eu vou fazer a minha aqui, a gente vai fazer a minha aqui. Máscara de cílios nunca é demais, né, pessoas? Bom, pessoas, máscara de cílios aplicada, vou usar o meu produtinho da vida, que é o Iconic Brown, da Natura, pra fazer uma sobrancelha. E pra finalizar, vamos usar o batom da linha Edition, né? Que é o Lipstick Oceane, né? Que é nessa forminha de bala aqui, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é a mesma forma da Marília Mendonça. Ele vem com o símbolo da Oceane aí, tomara que chegue pra vocês aí. E é um nude rosado, tá? Um semi-mate, muito confortável, muito confortável. Aqui, Dri, ó, é essa cor que você vai gostar, porque é um rosa meio coral. É um nude bem bonito, deixa uma boca, assim, cor de boca, assim mesmo. Boca saudável, boca hidratada. Bom, pessoas, o resultado da make é essa. Tá vendo que esse lado tá um pouquinho mais coralzinho, esse lado tá mais rosinha, com as cores do blush. Amei os produtos, tá, pessoas? Realmente achei, assim, a apresentação muito bonita. Gostei dessa pegada aqui, mais cremosinha aqui, de ser embalme. Vou testar, depois eu volto pra falar pra vocês da durabilidade, se ele vai ficar no rosto, porque, geralmente, o produto com essa pegada em mim não costuma durar muito, tá, pessoas? O quartetinho de sombras é uma graça, tá, pessoas? Vou deixar outra cor que eu tinha gostado da outra vez e eu deixei passar, mas aí eu falei, não, esse eu não vou deixar passar, não. Já ia comprar no Oceane, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. É muito bom ter você aqui, tá bom? Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pela participação. Esse canal é nosso, tá? Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.